Dá pra fazer nuggets em casa e fica muito gostoso e mais saudável. Esses nuggets caseiros são uma ótima opção pra você que quer comer delícia sem culpa. Eu vou começar colocando 1 terço de cebola e 2 dentes de alho no mixer e triturador da Britânia. Aí é só apertar o botão pulsar algumas vezes e tá pronto. Uma revolução na sua cozinha. Agora eu vou adicionar 300 gramas de peito de frango, uma colher de sopa de amido de milho, sal a gosto, trituro tudo rapidinho e pronto. Pra empanar eu vou adicionar uma xícara de farinha de rosca, uma colher de chá de páprica e uma pitada de sal. Em outro recipiente eu misturo um ovo, uma colher de chá de amido de milho, e meia xícara de água. Modelo os nuggets com as mãos untadas com óleo, depois passo na mistura líquida e em seguida na farinha de rosca. Agora você pode preparar na hora ou congelar. Eu vou fritar, só que sem usar óleo. Eu vou usar a airfryer da Britânia, que vai deixar os nuggets bem douradinhos. Essa fritadeira possui uma resistência inovadora, que aquece a uma alta temperatura, fazendo com que seus alimentos fiquem crocantes e deliciosos. Eu vou colocar em 200 graus e vou acionar o timer, pra não correr o risco de esquecer e queimar meus nuggets. Depois de 20 minutinhos eles estão prontos. Espero que vocês tenham gostado e que reproduzam essa receita na casa de vocês. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto